Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Morre, há 85 anos, o diretor de cinema Maurício Capovila, o Capô. A nota triste deste sábado, 29, é a morte de Maurício Capovila, aos 85 anos, em decorrência de uma doença pulmonar. Capô, como todo mundo carinhosamente o chamava no meio cinematográfico, foi diretor de talento. Entre seus vários filmes, destacam-se documentários como Subterrâneos do Futebol, 1965, e ficções como Bebel, Garota Propaganda, 1967, O Profeta da Fome, 1970, e O Jogo da Vida, 1977. Teve também extensa carreira como produtor, ator e docente de cinema. Trabalhou no projeto original do Instituto Dragão do Mar, núcleo cinematográfico criado pelo governo do Ceará, em Fortaleza, uma fugaz fonte de inspiração para o nosso cinema. Bebel, Garota Propaganda é adaptado do romance de Ignacio de Loyola Brandão, e O Jogo da Vida, de Malagueta, por Uzi Bacanaço, de João Antônio. São filmes muito bons.